www.canoatam.com Vai começar! Vem chegando! Vem chegando! Vem chegando! Vem chegando! Vem chegando! Na virada de ano da cidade mais gostosa da Bahia! Aonde quem bebe da água não consegue ir embora! Com a realização da Prefeitura Municipal do Batam! Prefeita Cimé Ateróis! Principal Silva! Apoio da Câmara de Vereadores! O aval do maior líder da região! Expedindo o humor! Com a sonorização adenço! Iluminação! Iluminação! Lua e iluminação! A cobertura do que o Natal provocou na apresentação de Jintinho Merto! Altamente Intentamente! Altamente Intentamente! Com vocês! Para receber 2019! Numa energia gostosa! A nova pegada! A nova unhada! Com vocês! Com vocês! Com vocês! Com vocês! O fenômeno do Sul da Bahia! Marlon! O fenômeno do Sul da Bahia! Timão! Tinskião! Quase que o Tinskião saiu, bachão! Vem chegar pra frente, chega pra frente e vai começar! Epa! Epa! Sucesso! Sucesso! Boa noite, o Macron! Chega pra frente, vai ficar gostoso! Quem manda na casa sou eu, viu? Chega pra frente, chega pra frente O grave bateu, aberto no chão É, vai! Puxou, 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 puxou Olha tudo, tudo é estourado Eu passei no gentil, né? Eu tava com o som Puxou, puxou, puxou Puxou, puxou Olha meu parceiro lá Exportou ou não? Radei tudo, chão, radei tudo, chão Radei tudo, chão, radei tudo, chão Radei tudo, chão, radei tudo, chão Ô, 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 ô Que custão faz barulho, é? Radei tudo, chão, radei tudo, chão Radei tudo, chão, radei tudo, chão Deixa comigo, deixa comigo Vai! Eu sinto só, viu? Ela é doce, então Mas o rute vai bater nesse verão E se você quer Soé, não esconde Agora tá vindo, pede o amigo Que faz todo mundo Pode ver o mundo? Pode ver o seu Manoel Aquele abraço Vai! Rutei, bateu, bateu É, pra... Feliz 2019, pro Matan! É, pra... Vai, 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 vai... Rabeita, puxa, rabeita... Essa é a fé, o Matan criou! Empurra, rapaz! Puxa, puxa... Puxa, pux Estourado! Valeu pelo carinho de todos vocês! Marcello Cebolinha, alô Carol! Alô Joveninha Lima! Que essa porra! Alô Marcello Zão! Alô Regi Bajo! Vem parceiro estourado em Duque de Amigo! Vem, theatre... Alô Marcello, estourado, estourado! E os peritos no hiero! Que a barbea é a do que estourado! Vai! Abrete-te-te-te-te-te... Abrete-te-te... Hão de Pôr! Abrete-te-te-te-te... Cámoçame! Vamos ao baixo... Ae, ae 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 Ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL